Presta atenção numa coisa, quando você tiver com um problema sério, sério, você pode chegar no seu pior inimigo, pior inimigo, sentar do lado dele e chorar e dizer o seguinte, cara, eu tô ferrado, eu tô quebrado, eu tô devendo as coisas, ele vai te abraçar, ele vai te apoiar, ele vai dizer, não, fica tranquilo, zerou nossa briga, acabou. A partir de hoje, sabe por quê? Porque ele tá delirando de prazer, ele tá delirando de prazer em ver a sua derrota, isso não é seu amigo, seu amigo às vezes é aquele cara que te cata pelo colarinho e fala assim, escuta aqui seu moleque, para de chorar, feito uma menininha e acorda, que a culpa é sua, acorda pra vida, olha o que você tá fazendo. Tá tudo errado, abre teu olho, eu tô aqui pra te abrir o olho, você quer ajuda, eu tô aqui pra gente ralar junto, mas tu tá errado, cara, abre teu olho. Só que as pessoas querem ouvir aquilo que elas, a música, que conforma, a música, só que é o inimigo. Cara, se você quer ser grande, seja o burro entre os inteligentes, não seja o inteligente entre os burros. Entenda uma coisa, o que eu quero dizer entre ser burro e entre os inteligentes é, se cerque de pessoas que tenham a acrescentar algo pra você. Tenha propósito. Propósito não precisa ser grandioso aos olhos dos outros, tem que ser grandioso aos seus olhos. Porque quando você tiver um propósito na tua vida, o risco de problemas como depressão, tristeza, ansiedade vai ser muito menor. Porque existe um caminho pra você que tá bem definido. E se você tiver consciência da pessoa que você é, você vai saber trilhar esse caminho. Entre o querer e o conseguir tem o fazer. E o fazer tá muito mais ligado à sua disciplina do que à tua ambição. Então você olha ao seu redor, vê tudo o que depende de você, que é apenas o teu esforço e a tua vontade. Mas acima de tudo, a tua disciplina. Levanta e fala, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Então, aprenda na vida que você, sem disciplina, você não é ninguém. Nenhum ser humano é capaz de acordar todos os dias motivado. Às vezes, na nossa vida, quando nós acordamos, é zero motivação. Mas quando você aprende que disciplina é o que te faz forte, consistente e resiliente, você acorda pela manhã, respira fundo, pula da cama com coragem e diz, eu tenho que fazer. Você não precisa ser melhor, nem o mais forte. O que você precisa é acreditar em você. Ser absurdamente disciplinado todos os dias. Construir uma rotina carregada de compromissos e metas que te levam pra frente. Esquecer todo o vitimismo e a condição atual que você tem hoje. Porque isso só vai mudar quando você entender que é com mãos sangrando de trabalho que você vai transformar a tua vida. E que não é do dia pra noite. Grande oportunidade. Curso gratuito por tempo limitado. Aprenda como criar seu negócio na internet. Clique no link na descrição do vídeo. Últimas vagas disponíveis. Clique no link na descrição do vídeo.